Olá, boa tarde, aqui estamos nós juntos outra vez, então, anda tudo bem com vossos dias, não é? Deixe o nosso senhor crer que sim, bom, lá vamos contar outra anedota hoje, sabem que é que me contou a anedota, não sabem? Ah, não sei se digo, digam, ou não posso dizer ali, quem? Ah, ou seja, já conhecem, ou seja, já conhecem quem é que disse, a anedota, bom, mas eu vou contar, foi o manelinho que contou a anedota, ele vai contar, ele contou-me a mim, que havia uma menina, ela mora ali, a menina já é considerada, não é, porque já tem uma certa idade, mas toda a gente chama a menina, é para respeitar a senhora, não é, bom, enfim, ela está casada, tem uma vida atual normal, não é, e tem um amante também, porque a hora atual é normal, não é, por isso tem um amante, pá, e pô, não tem ganas-se nos períodos, naquelas semanas todas do normal, não é, e lá convidou o amigo, num dia assim, de engano, quer dizer que o marido chegou mais cheio da casa, ai, Maria, que é que se passa, ai, 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 lá vê o marido, subir, lindão, ela diz, oh, gajo, ai, que que agora, que é que a gente vai fazer, abre já a janela, e salta por aí, e o gajo, eu soltei, com a roupa na mão, com tudo aqui, ali o gajo estava aflito, oh, cacete, já não sabia o que é que havia de fazer, oh, feito para-me, olhei para ela, mas está a chover, e ela, mas solta, mas solta, lá vai, e ele saltou, e aí, e o gajo começa a fugir, pega, eu vou, cacete, minhas calças, vai tudo, e vai sempre para a frente, a fugir, e não vê para onde é que vai, e vai, e vai, e vai, e ele está com medo, outro batalhão, ele foge, 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 e aquilo aí, ou uma banda, aqueles, que fazem a corrida, sabem, que foge, o decatlón, não é, o decatlón, as cursas atléticas, e o gajo, e a tanta, tanta força, a fugir, a fugir, para apanhar, com medo, quem enfio naquele grupo, não é, e vai um gajo, que é a fugir, ali, e diz assim, epá, o senhor vai depressa, não vai, como é que faz, está habituado a fugir, assim, sempre, todo nu, ah, sim, sim, diz o outro, estou habituado, sim, até mais, e leva a roupa consigo, ah, pois, é, porque quando chegar lá, pois, visto-me logo, e pego no carro, e vou para casa, até mais, já agora, o senhor pode dizer, porque é que foge também com um preservativo, então não sei, mas você não acha que está a chover hoje, não, até vá lá, é isso, pronto, boa continuação a todos, um abraço a todo ao pessoal conhecido, e Força Portugal, e, tchau, tchau, bye, bye, Força Portugal.